A solenidade de diplomação foi conduzida pelo presidente da junta eleitoral do TRE, juiz Leonardo Aprigio, e contou com a participação do Ministério Público, promotor de justiça, Robertson Alves de Mesquita, e do presidente da OAB, Lúcio Flávio Paiva. Senhores vereadores, senhoras vereadoras eleitos e eleitas, senhor vice-prefeito, demais autoridades, o primeiro compromisso dos senhores e das senhoras deve ser com a Constituição Federal. Penso que nós tivemos uma eleição diferente das que ocorrem normalmente, mas acredito que a comunhão, o esforço concentrado de todos, permitiu que tivéssemos uma festa organizada da democracia. Foi excelente a eleição desse ano, apesar do contexto que vivemos. Por causa da pandemia do coronavírus, este ano a diplomação foi feita de forma virtual e transmitida ao vivo pelo canal do TRE Goiás no YouTube. Uma resolução do TRE determinou que essa medida fosse tomada para assegurar o distanciamento social e os demais cuidados exigidos para evitar a contaminação pelo coronavírus. Em Goiânia, foram diplomados 35 vereadores e os respectivos suplentes, além do prefeito eleito Maguito Vilela e o vice Rogério Cruz. Hoje, esta solenidade de diplomação é o ato formal que nos atesta efetivos representantes do povo. E a partir do dia 1º de janeiro de 2021, com a nossa posse, passaremos a exercer um mandato popular a Deus nosso agradecimento por conduzir nossos caminhos e ao amado povo goianiense por ter depositado o seu voto de confiança em cada um de nós. O vice-prefeito Rogério Cruz falou sobre a expectativa para o próximo mandato e agradeceu aos eleitores em nome do prefeito Maguito Vilela, que ainda se recupera da Covid-19. Este é um momento de desafios. Estamos vivendo um período de crise mundial e que precisamos repensar e reinventar a forma de gerir a administração pública. Cuidando das pessoas, oferecendo serviços dignos, amparando os mais necessitados e, ao mesmo tempo, desenvolvendo uma gestão moderna, resoluta e também desprocratizada. A diplomação aconteceu em ordem alfabética. Para os candidatos eleitos na capital, os diplomas vão estar disponíveis para impressão pelo sistema DiplomaNet a partir da tarde desta sexta-feira. Eles também podem ser enviados por e-mail, aplicativos de mensagens ou entregues aos eleitos. Para receber o diploma, o candidato precisou cumprir todos os requisitos da lei eleitoral, sobretudo no que diz respeito à prestação de contas. Eu quero agradecer a presença de todos, quero parabenizar todos os candidatos eleitos, desejar um mandato profícuo, que seja utilizado efetivamente em prol da população, das necessidades da cidade. Obrigado.